Boa tarde, meu nome é Marcos Weber, eu sou doutorando Filosofia aqui pela Unicinos. O título da minha fala é a significância como pressuposto para uma teoria heideggeriana do agir. E o porquê do tema é porque esse assunto se insere no meu trabalho de tese, ele ainda está em andamento, e o trabalho da tese tem como objetivo estabelecer algumas relações da filosofia heideggeriana com a ética, não só para expor a forma como Heidegger compreendia a ética, mas também para poder lançar bases para o que se poderia chamar de uma ética de cunho heideggeriano. Não uma ética heideggeriana, porque Heidegger não escreveu uma ética, mas, por isso, uma ética de cunho heideggeriano, cuja base seria muito do pensamento de Heidegger. Mas, enfim, nesse recorte que eu vou apresentar hoje, o objetivo seria mostrar a significação, não só como uma condição, como um pressuposto, mas como os limites dentro do qual a gente pode conseguir não apenas avaliar a ação do outro, mas os limites dentro dos quais podemos dirigir a nossa própria ação. Dentro da filosofia de Heidegger, os textos que dão suporte para essa pesquisa são basicamente da segunda metade da década de 1920, em razão das referências que o próprio Heidegger faz à ética. É um período em que há uma transformação no pensamento de Heidegger e preparando a transição para o segundo Heidegger. Mas, enfim, eu queria só mencionar a tradução de significância, porque os textos de Heidegger são frequentemente discutidos com relação às traduções, que muitas vezes não são unânimes entre os comentadores e os tradutores, não só para a língua portuguesa, mas em geral. Significância eu utilizo porque a grande parte dos tradutores para a língua portuguesa traduzem como significância o termo que, em alemão, seria Bedeutsamkeit. Mais importante do que o termo traduzido é se entender o que Heidegger quer dizer com Bedeutsamkeit. A que Heidegger se refere quando ele utiliza esse termo. Então, é nessa linha que eu desenvolvo o texto. Bom, agora, então, avançando propriamente no texto que eu gostaria de expor, eu não vou ler o texto, mas eu vou dar indicações e comentar para tentar explicar. E a gente precisa partir da concepção de Heidegger de que o modo que nós nos relacionamos com os entes, com os objetos, com os utensílios, ele primariamente não é o modo epistemológico, é o modo prático. Então, a relação que temos com os objetos, com as coisas, vamos dizer assim, é uma relação inicialmente prática. Não significa que a gente não possa refletir, pensar, analisar ou deliberar sobre situações, mas o fato é que, inicialmente, a nossa relação é prática. Talvez alguns exemplos podem ajudar. Um exemplo trazido pelo próprio Heidegger é a relação que temos com o martelo, em que nossa relação com o martelo é como um instrumento, um utensílio, que serve para pregar pregos. Então, nós não precisamos saber, ou conhecer, ou estabelecer um conceito do que é um martelo para saber o que é um martelo. Quando precisamos pregar pregos, a gente pega o martelo e usa ele como um martelo. Então, esse usar algo como é o modo inicial em que nos relacionamos com as coisas, com os entes. Então, isso é, de certa forma, é um rompimento com a tradição, principalmente a tradição cartesiana, em que teríamos, num primeiro momento, uma atitude teórica para depois termos uma atitude prática com as coisas, com os utensílios. E não, Heidegger percebe que a nossa primeira relação com os entes é prática. Dreyfus explica isso num trecho bastante curto, e eu vou ler agora, vou citar o Dreyfus, e acredito que possa ajudar. Então, cito o Dreyfus. Heidegger sustenta que o conceito do senso comum de ação e consciência perde a estrutura do nosso modo mais básico de comportamento, em oposição à tradição, Heidegger quer mostrar que nós não somos normalmente, tematicamente, conscientes da nossa atividade cotidiana contínua, e que onde a consciência temática autorreferencial emerge, pressupõe um modo de consciência não temática e não autorreferencial. o que isso quer chamar a atenção? Que na maior parte do tempo nós não pensamos e não refletimos sobre o que a gente está fazendo. Um exemplo disso, quando a gente escova os dentes, atividade rotineira, contínua do nosso cotidiano, a gente não precisa pensar agora eu tenho que escovar para cima, agora eu vou escovar para baixo, agora o movimento circular, a gente escova os dentes. Da mesma forma, quando a gente dirige um veículo, a gente não precisa pensar agora eu tenho que pisar no freio, agora eu tenho que pisar no acelerador, agora na embreagem, eu vou trocar a marcha. Aliás, se a gente pensar isso, provavelmente a gente vai bater o carro. Por quê? Porque a nossa relação com o dirigir um automóvel, ela é prática. Eu não preciso refletir, deliberar se agora é o momento de pesar no freio ou não. Certo? Certo? Tá. Só que mais do que isso. Então, é nessa relação prática que a gente compreende os entes. Então, eles passam a fazer sentido para nós a partir dessa relação prática. Só que mais do que isso, os entes aparecem para nós sempre em contextos. O bastante presente para nós agora são esses entes que nos rodeiam, cadeiras, mesas, o microfone, porque nós estamos em um auditório. Bom, o auditório não nos diz que ele é um auditório. Os entes estão... Eles não estão relacionados entre eles, mas nós compreendemos uma relação entre os entes, de certa forma, que eles passam a fazer sentido para nós. Então, a forma como os entes estão dispostos aqui nos permite estabelecer ter uma relação entre eles e compreender esse ambiente como um auditório. Todos os entes, eles aparecem para nós em contextos, mas esse contexto, para nós, ele é sempre anterior. É justamente porque nós já compreendemos um auditório como um auditório que, quando nós entramos nesse auditório, nós sabemos que ele é um auditório. Eu não preciso ter o conceito de um auditório para saber que esse ambiente é um auditório, a nossa... relação, a nossa convivência com auditórios já nos permite antecipar o sentido do auditório e, quando nós estamos em um auditório, nós já sabemos que estamos em um auditório, certo? Qual é a relevância disso? É que nós podemos, retornando para um martelo, a gente pode pesar um martelo, a gente pode medir um martelo, só que nada disso vai nos dizer o que um martelo é, certo? O martelo, ele só é um martelo porque nós usamos ele como um martelo. Peso, medida, etc., são características ônticas, não dizem respeito a um ser do martelo, o que um martelo é. O ser do martelo, ele só vai se dar no momento em que compreendemos aquele utensílio como sendo um martelo, certo? Tudo isso revela um um rompimento, de fato, com a tradição e, por isso, a intencionalidade, para Heidegger, não é a representação dos objetos na consciência, mas a intencionalidade é justamente essa construção de sentido a partir da relação prática. A partir da relação prática com os entes que emerge um sentido. E, mais do que isso, é nessa relação de sentido com os entes que o Dasein passa a compreender ele mesmo. Então, o Dasein, ele não está separado de uma relação já com o mundo, vamos dizer assim. porque a relação do Dasein com o sentido do que as coisas são permite ele a se compreender nessa relação, certo? Então, a consequência disso é que o Dasein, ele compreende a si mesmo sempre em relação com o sentido dos entes. Claro, o Poult, ele chama a atenção para situações em que atividades humanas não se reduzem ao uso de objetos com a finalidade de produzir resultados ou produzir resultados úteis. Três exemplos que ele traz. Uma decisão política, a exploração de um glaciar ou estudo de um cálculo. Porque naqueles exemplos que eu também citei antes e que Heidegger traz, dá a entender inicialmente que o sentido ele se dá no uso das coisas para produzir algo no fim. Mas não. O objetivo de estabelecer essas relações é de compreender que o sentido ele sempre vai se dar num contexto e num ambiente de construção que é o que seria a significação que a partir do momento em que se estabelece uma rede de sentidos entre os entes e é isso que Heidegger define como mundo. O mundo não é a soma dos entes, mas é justamente essa rede de sentidos que permite que as coisas possuam algum significado para nós ou para o Daza em linguagem heideggeriana. E é sempre num contexto que as coisas fazem sentido. Trazendo uma citação do Poult quando ele fala no contexto e ele já utilizando o contexto como sinônimo de mundo, Poult então ele descreve o contexto como, ele cita o Poult, uma rede de sentidos, um todo de sentido. É a arena na qual os entes fazem sentido para nós e se ajustam em nossas vidas. É o esquema geral no qual podemos agir, produzir, pensar e ser. E aqui é bastante relevante. na medida em que as ações que tomamos, formas que podemos nos comportar, elas encontram o limite no sentido porque é justamente a maneira que nós compreendemos a nós mesmos, o mundo. Toda relação com os entes elas são mediadas por um sentido. Por isso que nós temos uma relação com o sentido muito antes de nos relacionarmos com os entes. essa mediação é o mundo. E esse mundo, no fundo, é um modo de acesso aos entes. É o modo de tornar os entes acessíveis ao Dasein. Isso é mundo. No conceito otológico heidegueriano. isso é a significância. Por isso a significância como um pressuposto para o agir, por um lado, já parece bastante claro porque dirigimos as nossas ações, os nossos comportamentos dentro daquilo que temos a capacidade de compreender. Então, sempre nos limites do sentido que as coisas têm para nós. E Heidegger amarra bem essa relação de significância e mundo. Curso de verão de 1927, é o primeiro curso após a publicação de Ser e Tempo, que é os problemas fundamentais da fenomenologia. Então, eu vou ler um trecho do próprio Heidegger. Heidegger diz assim, o ser aí precisa se dar a compreender o seu poder ser próprio. Ele dá a si mesmo a possibilidade de significar como as coisas se encontram em relação ao seu poder ser. O todo dessas referências, isto é, de tudo que pertence à estrutura do conjunto daquilo com o que o ser aí em geral se dá a possibilidade de significar algo, é denominado por nós significância. Essa é a estrutura daquilo que designamos como mundo no sentido rigorosamente ontológico. Então, Heidegger diz aqui que o todo dessas referências, que é justamente a referência que estabelecemos entre os entes, dentro dos contextos em que eles aparecem, é denominado por eles significância. E o Sheehan, Thomas Sheehan, ele vai além na interpretação do texto do Heidegger e ele diz que devemos interpretar o ser no mundo como ser da significância. Tamanha importância que o mundo, nesse conceito ontológico, enquanto mediação do Dasein com os entes, tamanha importância que isso tem em todo o comportamento do Dasein, em todas as relações do Dasein, porque quando a gente diz que nos relacionamos com o mundo, relacionamos com as outras pessoas, às vezes o termo relação, ele fica perdido, a gente toma como algo óbvio, e relação não é de maneira nenhuma óbvia. E nessa concepção heideggeriana, a relação, ela sempre se dá primeiramente com sentido, como podemos nos relacionar com uma cadeira se não compreendemos ela inicialmente como sendo uma cadeira. Agora, a gente precisa considerar que o mundo não é inteiramente subjetivo. O mundo, isso, está lá em Ser e Tempo que diz que o mundo do Dasein é um mundo compartilhado. Se eu falo e vocês podem entender o que eu estou falando, é porque em certa medida existe algo que é compartilhado. Agora, para eu ter certeza de que vocês estão compreendendo exatamente o que eu quero dizer, ou para vocês terem certeza que estão compreendendo exatamente o que eu quero dizer, isso não é possível. o Dasein, ele possui uma certa esfera que ela não pode ser compartilhada, porque a construção do sentido, ela é sempre singular, é sempre do Dasein, mas ao mesmo tempo precisa existir uma esfera que é compartilhada, senão nós não poderíamos sequer nos comunicar. então, vejam bem, essa significância, ela não implica em solipsismo, mas ela nunca é 100% compartilhada. Por que que isso é importante? Porque isso acontece também com as nossas ações. Como a gente pode ter certeza de que compreendeu integralmente a ação do outro, o que é uma base para um julgamento, para a gente avaliar uma ação, dizer se ela foi, a gente pretensamente dizer se foi uma ação correta, se ela foi justa, mas de onde nós tiramos a base para termos certeza de que compreendemos a ação do outro? Parece que algo sempre escapa, nós nunca temos essa certeza absoluta. Por isso, tratar desses assuntos de forma puramente objetiva não parece suficiente. por isso, Heidegger parece ter algo a contribuir nessa discussão. Isso pode também nos ajudar a compreender por que muitas vezes afirmações ou ações são mal interpretadas. Em toda ação, em todo julgamento, em toda afirmação, parece que tem sempre algo que escapa. Isso é uma palavra final, que o tempo se esgotou. Uma teoria do agir, ela precisa levar em conta os pressupostos do agir, e, dentre esses pressupostos, é preciso levar em consideração a significância, que é justamente essa mediação entre o que o DASEN compreende e os entes, ou até o outro. A forma de julgar, o porquê podemos julgar, ou quais os limites do nosso julgamento da ação do outro, é o nosso mundo, e não critérios objetivos. Obrigado. Marcos, é muito bom também esse teu tema que tu trabalha. Eu vou fazer uma pergunta bem objetiva e bem direta, porque o doutorando agora tem que responder. Que tese que tu está querendo defender? Certo. A tese que eu quero defender é que há um fundamento um fundamento ontológico para o agir moral. Heidegger é bastante claro em situar a ética na esfera ôntica. E todo o esforço da filosofia heideggeriana é em construir uma instância prévia, que é ontológica, que é anterior à ética. mas, embora a ética seja, vamos dizer assim, em um momento posterior, ôntica, tratar da ética simplesmente de uma forma ôntica, que é o que fez a tradição metafísica, ela é insuficiente. Heidegger pode nos fornecer um argumento, um fundamento ontológico que ele não pode ser simplesmente esquecido. Essa é a tese que eu pretendo defender e justificar. parabéns pela apresentação. É um tema bastante interessante, mas, ao mesmo tempo, bem complexo. Você comentou no início da significância, mencionando os entes. Até onde eu entendo para o Heidegger, os entes são aquilo que estão à mão e, muitas vezes, nós nos relacionamos com eles sem ter que jamais pensar neles. Mas, em algum momento, por exemplo, eu estou dirigindo o carro, não penso naquilo que faço e o freio falha. Naquele momento, eu me lembro que o freio existe, que está ali. Cria-se um problema. Por que eu estou dando esse exemplo? Porque, talvez, a ética surge justamente nesses momentos onde há uma tensão, onde há também um afeto, ou seja, fomos afetados de alguma maneira e nos voltamos para determinada situação, porque a situação exige, às vezes, um pensar ético. por exemplo, os homens, a humanidade usou a escravidão ou se relacionou com as mulheres de determinada forma e aquilo era visto como algo quase automático, ou seja, tomou o escravo, a mulher, quase como um ente, ou explorando, ou não respeitando e usando de determinadas maneiras. em algum momento houve, então, uma tensão, uma resistência, foi visto algum problema? Ou mesmo, por exemplo, na questão ambiental, o homem cortou árvores como bem queria para o seu uso e tal, como algo que está à mão dele, mas, em determinado momento, ele percebeu que aquilo se tornou um problema. O que eu queria trazer como questão, perguntar para você é o seguinte, como que pode haver uma ética sem passar por situações ônticas, de acontecimentos ônticos anteriores que geram, digamos, uma tensão, uma preocupação ou mesmo um afeto, fomos afetados, que, digamos, impulsiona nós a pensarmos naquilo de maneira ética, a darmos um significado ético para aquela relação que nós temos com as coisas. Não sei se eu consegui me expressar bem, entende? Porque me parece que o que gera a necessidade da ética é justamente um acontecimento ôntico, em algum momento, uma tensão na relação que nós temos, enquanto Dasein, digamos, com o mundo ôntico, levou a requerer a ética. Por isso, talvez, é que ele fale também que a ética é algo ôntico, porque talvez ela é uma necessidade ôntica, ela atende necessidades ônticas. para finalizar, eu vou fazer uma aqui, então, mais ou menos, eu acho que, para ver, quando fala em ética heideggeriana, ou em cunho, do cunho e Heidegger, pelo que você falou, me corri se eu estiver errado, parece mais uma descrição fenomenológica de um agir ético, porque não é uma ética como um guia de julgamento para o outro e nem uma ética de construção de si, o tempo todo fala, parece que ele está descrevendo fenomenologicamente as ações do ente na realidade. Isso seria a ética, uma descrição fenomenológica das relações ou modos de ser com os entes. Mais ou menos isso. E a outra questão, eu não entendi muito, quer dizer, parece que o Heidegger diz que a ética ôntica não basta a si mesma, tem que ter um fundamento ontológico, é isso? Mais ou menos isso? Tem que ter um fundamento ontológico para basear uma ética ôntica, é isso? A ética permanece em uma dimensão ôntica, mas ela exclusivamente ôntica, ela não é suficiente para dar conta da existência. Mas é, diz que isso não foi feito na tradição, mas na tradição a natureza era a transcendência ontológica do agir ético. Então, também tem essa transcendência ontológica ou metafísica, melhor dizendo, dos estoicos como a natureza cósmica ou, então, não sei se dá para dizer, Leonardo me corrige, as ideias patônicas como uma estrutura ontológica, metafísica do agir ético. não sei se tem a ver essa relação. Certo. Não, eu vou comentar alguma coisa, com certeza. Tem alguma coisa para te comentar, não sei se vou atender a tua questão, mas vou tentar responder na ordem. Bom, primeiramente, a questão se a ética não precisa de, ela não surge justamente quando a gente percebe a ausência dela, principalmente na dimensão ontica. Claro, ela sempre vai ser ontica nessa perspectiva heideggeriana. A questão é que tratar da ética simplesmente nessa esfera ontica ela é parcial. Isso é o que fez toda a tradição, segundo Heidegger. só que elas deixam de perceber que existe algo antes da ética que é condição para que a ética possa ser possível. Tu comentaste que no teu exemplo quando o freio falha é que a gente percebe que existe freio. Quando você está dirigindo você não pensa eu pisei no freio meu freio está funcionando. Você espera que ele funcione. E quando ele não funciona é que você se dá a conta. só que você não se dá a conta quer dizer você se dá a conta de que ele não funcionou ou você não se dá a conta que ele está ali e está funcionando Heidegger mostra isso que isso só é possível em razão dessa instância prévia que é a ontológica. A ética também segue essa concepção. pode ser que a gente quando presencia uma agressão injusta que a gente possa tomar isso como uma conduta não ética por que que tu se dá conta disso como não ético? Essa que é a questão. E aí tu só recorre a preceitos parece ser insuficiente ou a gente tem todo mundo a gente tem uma lista de todas as prescrições éticas a gente não tem mas ao mesmo tempo a gente leva sempre uma compreensão do que é ético a gente sempre tem uma uma noção uma ideia geral mesmo que muitas vezes possa não parecer claro mas quando tu presencia uma ação e tu já julga só julga ela porque de alguma maneira tu já compreende o que é ético e o que não é então a gente pode discutir essa percepção de cada um mas o que é universal nessa situação é que a gente já carrega uma certa compreensão e quando a gente fala que carrega uma compreensão isso é ontológico por isso que o ontico e ontológico eles estão ligados eles não são separados um do outro certo então claro a ética está ligada ao ontico isso não temos dúvida certo o Fernando perguntava eu sei que a primeira pergunta tem a ver com nós não vamos encontrar em Heidegger uma ética prescritiva ou mesmo que seja uma ética de cunho heideggeriano ética prescritiva normativa isso de fato não que está muito mais ligada a uma descrição isso eu tenho certeza que sim mas a gente pode pensar e o trabalho que eu tenho feito as leituras que eu tenho feito apontam para esse caminho para que a gente possa descrever um modo de ser ético e o que que esse modo de ser ético requer que não é ele não pode se limitar simplesmente a cumprir a cumprir mandamentos cumprir ações como uma resposta a um o que o que fazer é muito mais uma resposta via como é mais um como fazer um como agir como assumir um modo de ser então uma ética de cunho heideggeriano segue essa linha certo e com relação a ontologia Heidegger acusa Platão de Platão e Aristóteles de entificação do ser por isso que ele retoma aos pré-socráticos para buscar para retomar a pergunta sobre o ser porque ele afirma que a partir da fundação da metafísica o ser formal foi mal interpretado ele foi tratado como um ente e não como um ser por isso que se encontramos éticas ontológicas ou com base ontológica em autores clássicos eles vão ter uma diferença com esse posicionamento de Heidegger porque a ontologia Heidegger busca refundar a ontologia essa que é a questão então toda a filosofia heideggeriana basicamente é como refundar o ser e não cometer o mesmo erro que ele acusa que foi cometido no passado então pode se fazer um paralelo os dois tem base ontológica mas cada um entende essa ontologia de uma maneira diversa boa tarde primeiro parabéns pela exposição Heidegger Heidegger não é dos autores que eu tenho proximidade não faz parte do canônico que cada um de nós elege mas eu tenho sido provocado mais recentemente a ler algumas coisas de Heidegger porque eu encontrei algumas coisas que conversam com coisas que eu tenho mais proximidade vou ser mais específico eu tenho levantado a hipótese eu não alguém já deve ter feito isso mas que Heidegger é um pragmatista e eu explico existe um autor chamado Peter Strelson é um autor estadunidense eu acho não ele é britânico que ele tem um texto muito interessante chamado Individuals não sei se tem tradução mas o subtítulo é um ensaio de metafísica descritiva qual que é a posição geral do Strelson tanto em ética quanto em filosofia da mente quanto em filosofia da linguagem a posição fundamental do Strelson é que nós temos compromisso com determinadas entidades que nos constituem e com as funções desempenhadas por elas por exemplo eu eu não pergunto porque que o coração bate ele eu sei que ele bate e isso basta para eu reconhecê-lo enquanto entidade a postura do Strelson é de que indo ao encontro da premissa kantiana que ele diz lá que é um espanto que ainda hoje nós ainda hoje é 300 anos atrás que nós ainda estejamos nos preocupando com provas do mundo exterior e no ser e tempo o Heidegger também diz alguma coisa parecida eu não lembro agora qual é a exata citação mas ele também vai nessa posição por quê para o Strelson a justificação das ações éticas elas se dão primeiro pela lógica relacional ele ele e o Darrell são os dois nomes que popularizaram a questão da ontologia de segunda pessoa de reconhecer a outra pessoa e por isso eu a reconheço enquanto indivíduo e por isso consigo atribuir responsabilidade moral a ela e eu fiquei bastante surpreso quando eu descobri que Heidegger vai ao encontro dessa lógica de que os julgamentos éticos devem ser feitos não se perguntando por que determinadas coisas se constituem como são mas porque elas estão no mundo manifestas e nós temos o compromisso com elas e é isso e por isso que ele diz que as que a hipótese cética é um pseudo problema de que a única função das hipóteses céticas é causar uma paralisia intelectual na gente que não tem nenhuma função de uso então na verdade é mais uma compartilhar contigo esse encontro que aconteceu se você quiser ir mais a fundo tem dois textos do Strasson um se chama liberdade e ressentimento e o outro para esse indivíduo usa um ensaio sobre metafísica descritiva então era isso que eu queria comentar contigo e parabéns pela exposição tá certo obrigado obrigado por compartilhar senão senão Obrigado.